... trazer alegria para as pessoas ao redor do mundo e isso significa tudo para nós. Sim! Bom, Sonic Gun SEGA! Oh, o maluco tá cá, Shizuka! Shizuka... Ai, meu Deus, eu tô nervoso, minha barriga tá tremendo. Cadê o Sonic? Ah lá, o Sonic, eu sabia que ia ter ele aí. Que porra é isso, velho? Sonic the Fighter vai ser jogado no... Caralho! Eles vão colocar o jogo como bônus? Ai, que da hora, Maximus! Caralho, que louco, velho! Nossa, que da hora, velho! Ai, ai! Ai, eu vou passar mal, eu vou passar mal, eu vou passar mal! Eu vou passar mal. Remaster. É o Sonic Colors, é o Sonic Colors. É só um port dele. É um remaster? Ou é um port? Ou é port? Eu acho que é um port. É um port. É um port? Aham. A louva dele tava dourada. É, porque que a louva dele tá diferente? É o mesmo jogo. Não sei se for o grande anúncio, velho. Sei lá. Tá, é o mesmo jogo. Eu não faço a mínima ideia do que tá acontecendo, gente. Desculpa. É que assim, o Sonic Colors foi lançado pro Nintendo Wii, há muitos anos. E a galera tava explicando que ia ter um remake refeito do Zero. É o mesmo jogo. Ah! Opa! Nossa, bonita! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! Que eu faço a favor do máximo. Eu faço a favor do máximo! Eu faço um Sonic Colors! Ah! Eeeeee! É por isso que eu tô falando que vai sair Sonic Mobile ou coisa assim? Pra quebrar o hype. Pra vocês ficarem bem tristes. Tem que falar, mas é só a lobo do novo jogo Já peguei os dois hein, eu já peguei esses dois Como assim você já pegou os dois? Como assim você já pegou os dois? Esses dois personagens Ah tá Eu falei mano Hã? Ah é só vai colocar ele como personagem Ah tá tá Ah mano não brinca com meu sentimento Cega vai sentir que eu hein Na moral meu coração quase parou aqui sem brincadeira Essa era o meu também velho A nossa Hã? É Não não calma deve ter um Deve ter um Um depois Um após créditos Deve ter um cena após créditos Ao longo do ano que ele disse Graba Isso Takashi Zuka salva gente Vamo lá Vai Takashi salva esse evento que tá foda mano Ó trailer trailer Pera Não vai ser só a lobo É Vai Filipidia Filipidia manda Não Não ó trailer É o que É o que apareceu na preview lá deles Que que é isso? É animação foda-se Pera é jogo novo É jogo novo gente É jogo É jogo Pera é jogo novo É jogo novo Nossa Acabou E foda-se Me deu uma desanimada Porque pareceu buche aquilo velho Então já me deu uma brochada Buche Pareceu buche Tchau 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 Tchau